Bom, primeiro, o nosso Ronaldo Caiado, ele voltou pra rua. É, temos que fazer esse registro, né? Temos que registrar. Segundo, esse Senado, coalhado de suplentes, ele consegue coisas inacreditáveis. Só vou registrar isso, que até agora eu quero que vocês me confirmem, se eu estiver errado, porque até agora eu continuo em dúvida. O senador Pedro Chaves, que é do PSC de Mato Grosso do Sul, ele é o único senador do partido. Como líder de si mesmo, ele recomendou o voto pela condenação do Oécio. E como senador votou pela absolvição do Oécio. Quer dizer, ele recomendou a ele próprio que fizesse uma coisa e fez outra. Isso é o Senado. Isso é o Senado. Outro, você registrou muito bem, Joyce, esse negócio do oportunismo. A turma do PT achando que tem que condenar os corruptos. Vamos ver o que farão. Os petistas com a Glaze. Que, por sinal, não compareceu pra poder pedir ao Oécio Neves, se estiver lá ainda, na hora, quando chegar a hora dela, que seja mais amigo, solidário, etc. Ela está livre pra isso. Ela não votou nem contra, nem a favor. Esses são os oportunistas. Mas eu aproveito pra emendar o seguinte. É fundamental que essa campanha não reeleja ninguém. avance, porque as exceções o povo sabe quais são. Avance, que o povo decida essa situação desde já, porque vem aí, já é o recomeço da verdadeira conspiração, que é a conspiração contra a Lava Jato de Curitiba. O Aécio se diz vítima de uma conspiração, perseguição. O Lula é vítima de uma perseguição, conspiração. O Temer é vítima disso, daquilo. Nenhum deles é vítima de perseguição nenhuma. Eles, sim, é que conspiram contra a Lava Jato, porque o próximo passo, essa conspiração, registra-se, reúne integrantes do executivo, do legislativo e do judiciário. Principalmente. Principalmente. E o que eles vão tentar agora é o fim da decisão do Supremo tão saudável de fazer com que as sentenças possam ser cumpridas depois da condenação em segunda instância. Esse é o primeiro ataque que eles farão. O segundo é o foro privilegiado. Vão querer manter as coisas como estão. Ou o povo se move contra isso nas redes sociais, se necessário, nas ruas, ou a Lava Jato de Curitiba, que tem feito um trabalho exemplar, vai ser a grande vítima dos conspiradores, que são os perseguidos de Araque. É isso. Felipe. Felipe. Obrigado.